Viva a rainha padroeira do Brasil! Nove décadas de oficialização de um fato consagrado pelo povo desde o encontro da imagem em 1717. Nós tínhamos, se não me engano, São Pedro de Alcântara, que tinha sido escolhido pelo imperador. Agora pelo povo foi Nossa Senhora Aparecida e vai continuar sendo Nossa Senhora Aparecida. Em 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI assinou o decreto. E hoje, uma missa, ainda sem a presença do público, celebrou a data no Santuário Nacional de Aparecida. 16 de julho marca também os 35 anos da Academia Marial de Aparecida, o único centro de estudos no Brasil sobre a Virgem Maria. Eu acho que a academia faz esse trabalho bonito de colocar Nossa Senhora dentro daquilo que a Igreja pede. Ela está dentro da Igreja, ela faz parte da Igreja desse povo de Deus, ela é um membro excelente do povo de Deus, e ao mesmo tempo ela está no coração do Cristo, assim como o Cristo está no coração de Maria. Localizado desde 2002 no Santuário Nacional, tem um vasto acervo de livros, imagens e documentos sobre Nossa Senhora. A gente tem Maria não assim como aquela rainha inatingível, mas você traz ela como modelo de fé, modelo peregrino de fé como o nosso. Eliane é membro da academia há seis anos. Tem aquela devoção mariana já de criança, já começa daí, e quando você começa a conhecer Maria, não quer parar mais. A academia é fruto do 11º Congresso Eucarístico realizado em 1985. É uma academia marial relativamente jovem, com 35 anos. Ela vem da iniciativa daquele que nós conhecíamos como Cônigo Machadinho, que era da Arquidiocese de Campinas, e junto com o Dom Geraldo Penido, arcebispo naquela ocasião, ele vinha trabalhando, sonhando com uma academia marial, que se concretizou exatamente no ano do Congresso Eucarístico Nacional aqui em Aparecida, 1985. Aparecida é um dos títulos da Virgem Maria, a quem o Brasil tem como padroeira. Aparecida é um dos títulos da Virgem Maria, a quem o Brasil tem como padroeira.